A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Aécio Neves. Entre os investigados na operação está também o senador Potiguar José Agripino. Mais informações com a repórter Aline Braga. A operação está relacionada à delação premiada de executivos do grupo J&F. Ao todo são 24 mandados de busca e apreensão. Além do senador Potiguar José Agripino, estão sendo investigados os deputados Paulinho da Força, Cristiano Brasil, Benito Gama e o senador Antônio Anastácia. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados a Aécio Neves e a sua irmã Andréa Neves. O objetivo da ação é investigar supostas vantagens obtidas pelos parlamentares entre os anos de 2014 e 2017. Os valores que teriam sido utilizados ultrapassam 100 milhões de reais e foram recebidos por meio de simulação de serviços que não eram efetivados. As medidas foram cumpridas nos estados do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. São investigados crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação e organização criminosa. Aline Braga para o TVU Notícias.